Mais os três casos aqui de substituição. Vamos fazer a integral de e elevado a 3x dx. Usando a mesma regrinha, vamos pegar o que está lá dentro, vamos chamar de u. u é 3x, faz a derivada dele, du dx 3. Pega esse dx, passa para o outro lado, então ele vai ficar du sobre 3 é igual a dx. Então no lugar do dx, a gente pode substituir por du sobre 3. O 3x vai ser substituído por u, então a nossa integral vai ficar de que forma? e elevado a u dx, agora passa a ser du sobre 3. Pode ver que aqui eu tenho uma constante, essa constante eu tiro da integral. Então vai ficar um terço da integral de u du. A integral de e elevado a u, na tabela, é o próprio e elevado a u. Então aqui a gente vai ter um terço e elevado a u mais constante. Eu posso escrever então, agora voltando u na condição original, né? Posso escrever que a integral de e elevado a 3x dx, ele vai ser um terço do e elevado a 3x mais constante. Essa condição também eu posso usar quando eu tenho um grau baixo, por exemplo, numa função seno ou numa função cosseno. Observe o seguinte, ó, seno de x mais 10, né? Pode ver que eu tenho um grau baixo aqui. Então se eu usar esse cara como u, vai ser a mesma ideia que eu tenho aqui. Então eu posso fazer com que u, ele seja x mais 10. Vou fazer a derivada dele, du dx, ele vai ser o que? Derivada do x é 1, derivada do 10 é 0. Então daqui eu concluo que du é o igual ao dx. Então aqui estava faltando dx. No lugar do dx eu vou colocar du. No lugar de x mais 10 eu vou colocar u. Então a nossa integral fica o quê? Seno de u, que é o x mais 10. Du é igual a dx. Du. Lá na tabela, a integral do seno é menos cosseno, né? Então aqui eu posso escrever o seguinte. Menos cosseno de u, mais constante. Volto lá em cima. Então a integral do seno de x mais 10, dx, ela é igual a quem? A menos cosseno. Volto u na condição original. x mais 10, mais constante. Está feita a integral por subscrição dessas duas funções aí.